Aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro já saiu da unidade semi-intensiva e está num apartamento aqui no hospital Albert Einstein. Ele também já não recebe mais aquela nutrição pela veia, ele já consegue se alimentar com uma dieta sólida, leve. E ontem ele se encontrou com ministros e também com o governador de São Paulo, João Doria.